Olá, uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a este momento de hoje, a nossa aula. Este é o meu sinal. Eu sou a Daniele, docente da disciplina de Libras 3. Então, antes de nós conversarmos um pouquinho sobre conteúdos da nossa aula, eu passo a palavra para a nossa coordenadora, professora Elenir. Boa noite a todos. Suelen, você sinaliza isso? Ai, obrigada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta webconferência. Bom trabalho, professora Demi, professora Suelen, sejam bem-vindos nessa web também. Hoje estou passando, assim, para tranquilizar um pouquinho os nossos alunos a respeito do TCC. Nós estamos fazendo agora a seleção dos professores da disciplina do TCC, mas ainda vocês, depois de terminarem Libras 3 com a professora Demi, vocês terão mais duas disciplinas, Libras 4 e Libras 5. Quando vocês estiverem fazendo Libras 5, a gente já vai estar com todos os professores selecionados, e aí nós voltamos na web, aí sim com a professora Suelen, e explicaremos como vai funcionar. Vamos roubar um pouquinho do tempo dela, para a gente explicar um pouquinho como que vai funcionar o TCC, tá? Então, fiquem bem tranquilos, e se necessário for, a gente chama o professor Ari, que ministrou a disciplina de pesquisa para vocês, e ele vem conversar, explicar como será toda essa dinâmica. Então, fiquem tranquilos, eu sei que vocês estão, assim, colocando bastante perguntas lá no Mudo sobre o TCC, perguntando para os professores, fiquem tudo tranquilos, primeiro a gente termina todas as disciplinas, e a partir daí, já com os professores selecionados, vocês já terão as linhas de pesquisa de cada professor, tá? E a partir de então, vocês escolhem o professor, o professor vai fazer uma carta de aceite, e daí por diante, o professor começa as orientações com vocês. Então, assim, tranquilizando, para que vocês fiquem calmos, façam as atividades, não deixem, e aqui vai um puxãozinho de orelha, nos alunos que estão deixando para fazer na última hora, porque, assim, ó, gente, junho, terminando a disciplina de Libra 5, não tem mais atividades abertas para vocês realizarem. Depois é só o TCC. E cumpram os prazos que os professores estão dando, porque, senão, nós não conseguiremos, não conseguiremos vencer a posse. chegando com as defesas do TCC, fecha o sistema, e nós não conseguimos mais postar nada. Então, o aluno não consegue mais fazer atividade, não consegue mais apresentar TCC, não consegue, não é um sistema nosso, é um sistema da CAPES. Então, assim, não atrasem, para vocês não serem prejudicados, porque depois a gente também não tem muita coisa para fazer. a gente está dando tempo agora para que vocês consigam finalizar em vista da pandemia, mas acredito que vocês já tenham conseguido normalizar as atividades. Se não fizerem isso, não fizeram isso, converse com os professores, principalmente com os seus tutores, e vejam como está a situação de vocês, para que chegue lá. Na hora do TCC, vocês não tenham preocupação das disciplinas, porque vocês, depois que você não terminar as disciplinas, vocês não conseguem entrar no TCC, porque é uma, é uma, as disciplinas vão funcionando e tem espaço a outras para não ter acúmulo. Então, eu peço que vocês tenham bastante cuidado com isso. Ok? Se tiverem alguma pergunta, talvez a Dênis e a Lucia, que vão ficar, eu fico um pouquinho, Dênis, mas depois eu saio, por causa que eu tenho uma outra, um outro compromisso na Unioeste, e aí, para responder alguma coisa no chat, alguma coisa assim, não quero tirar o foco da tua aula, porque tua aula é importante, precisam aprender sinais, então, eu fico à disposição, podem perguntar no e-mail, nós temos a nossa estagiária muito boa, ela responde, se ela não souber, a gente responde, e aí a gente vai... Obrigada, Dênis, pelo espaço, obrigado, Gisele, pelo trabalho, bom trabalho para vocês, tá? E se cuidem, pessoal, se cuidem mesmo. Beijo. Obrigada, professora Eleni, pelas explicações, é importante para os alunos, né, esse conhecimento, essa responsabilidade também, de cada um na pós-graduação, então, essas informações são muito valiosas. Né, vocês já estão um pouco mais da metade do curso, né, então, a gente precisa acelerar, precisamos caminhar. Se preocupem, né, se organizem para mais à frente. Eu agradeço à Sueli, que vai fazer a minha voz, né, ela emprestou, na verdade, a voz dela para mim. Muito obrigada. Também agradeço à Patrícia, que organiza, né, toda a questão da web, muito obrigada, também à coordenação do curso, por toda a organização. Deni, eu tenho que fazer os movimentos um pouquinho mais suave, porque está ficando muito tremida as suas mãos. Estou falando porque eu estou assistindo para o lado de cá, como você sinaliza bem rapidinho, as suas mãos estão ficando tremidas, então, se tiver algum surdo assistindo, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de entendimento. Obrigada. 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 Então, primeiramente, eu gostaria de explicar sobre as nossas atividades da disciplina, as atividades que eu propus. A primeira foi uma atividade colaborativa. Nessa atividade colaborativa, é para vocês discutirem sobre a questão prática e colocarem os conteúdos ali. Principalmente com o foco no processo anafórico para situar os personagens em um diálogo. Porque como que um diálogo ele é executado? Não tem como o corpo ficar parado, porque senão fica truncada a informação, essa informação visual. Por isso, vocês precisam fazer um vídeo ali em Libras, nada muito extenso, um minuto, mostrando um diálogo. sobre o conteúdo proposto e fazendo esse processo anafórico. Realizando esse processo anafórico. Para que fique assim de uma forma compreensível e clara. Eu vi que alguns alunos já fizeram. Parabéns, gostei bastante. Ficou bem bom. Eu assisti alguns vídeos e ficaram bons. Olá, tchau, Elenê. Então, eu gostei bastante. Então, é muito importante esse processo anafórico na Libras. A segunda atividade, uma aprendizagem baseada em pesquisa. Então, eu propus um Padlet. muito bom porque nós possamos colocar ali preenchendo com textos, conteúdos, livros, vídeos. Essa diversidade de materiais. Tem muita coisa disponível. e assim, todos podem ver, podem usar, podem apreciar o conteúdo que cada um coloca ali. Então, vocês, cada um de vocês precisam compartilhar três materiais. E desses três materiais, vocês escolhem um para especificar, descrever melhor. Umas doze linhas ali explicando o que significa, se, por exemplo, se o material é um artigo, se é um vídeo. Assim, de forma simples. Por que você escolheu? Qual a importância desse material escolhido? A terceira atividade será a avaliação final. Vocês lembram que a Suelen, na disciplina de Libras 2, explicou que nós, professores, estamos articulando, na verdade, várias disciplinas, estamos articulando, organizando a oficina. e nós vamos avaliar, será a avaliação com a comunidade de prática, que vai acontecer em breve. Ainda não acabou o curso, né? Nós estamos em andamento, então, tem a disciplina de Libras 4 e 5, que depois a gente vai articular tudo isso, como que vai ficar a avaliação. Então, não se preocupem, não se desesperem, mantenham a calma no momento exato, né? Mais à frente, a gente vai estar esclarecendo e resolvendo e situando vocês quanto a isso. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento sobre as atividades ou... nada? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem perguntar, não tem problema. Também, de repente, tem contato com o doutor, pode perguntar, o doutor também me repassa ou o contato direto também, fique à vontade. Então, uma disciplina, ela vem complementando a outra, né? Para que vocês possam ampliar os seus conhecimentos, né? Os conhecimentos em torno da língua. Isso é muito importante. Temos uma pergunta? A pergunta ali, como que compartilha no Padlet? Isso. Isso. Então, como inserir o vídeo ali no Padlet? Tem um iconezinho ali, seria um símbolo de maizinho ali, no canto inferior? Você clica ali, vai abrir uma outra janela com opções. Link, daí procurar para baixar, enfim, aparece algumas opções ali. Aí você insere. é bem simples. Tenta, se não conseguir, pode perguntar novamente, porque ali, você clica no maizinho, abre uma janela e faz a seleção ali. E aí, também o e-book. Vocês perceberam que tem bastante links com vários vídeos, né? Então, momentos que eu sinalizei, para que vocês também possam exercitar a prática dos sinais. Porque é na prática que você aprende, você precisa treinar, porque se você apenas olhar, não vai desenvolver, né? Você precisa treinar para perceber como que se dá o sinal, o movimento, onde, em qual localização do corpo. Então, isso é muito importante. Então, observem ali, clica no link, quantas vezes forem necessárias, assistam novamente o vídeo. Estou tentando, tentei sinalizar de forma clara para que vocês conseguissem acompanhar. Então, percebam isso no vídeo, né? Observem bem. E aí, o conteúdo que eu preparei para a nossa disciplina, é importante ter ali um conhecimento teórico também, metodológico, e a prática dos sinais. Isso precisa estar articulado também para que a gente possa construir as frases. Então, teoria e prática precisam estar articulados. Isso é muito importante. Por exemplo, ali, o conceito, o conteúdo de variação linguística. Por exemplo, os sinais como que aqui no Paraná se diferencia, por exemplo, da região norte? Ou eles fazem errado e nós somos certos? Não, não é essa questão. Então, a Libras, ela é uma língua viva, ela está em constante evolução. Assim como o português, o inglês, que estão sempre evoluindo. Então, e a variação linguística é uma dessas características da língua. Por exemplo, cada região, né, existe essa variação linguística regional, cultural, geográfica, conforme, né, a localização que a pessoa vive. também, essa variação quanto ao grau de instrução, né, de escolaridade, isso influencia também na variação linguística. Então, são diversos fatores que implicam nessa variação linguística. Então, por exemplo, aqui, nós temos a palavra mandioca. Mandioca. No norte, na região norte, como se chama? Mandioca. Macaxeira, né? Fala-se macaxeira. Mas, mas é o mesmo elemento. Ah, mas o Paraná está certo, o norte está errado? Não, não vem a ser isso. Ou eles estão certos e nós estamos errados? Não é essa a questão. Isso é uma questão de variação linguística. E na Libras, nós também temos esse ponto, né, temos essas variações. Por exemplo, sinal de pai ou pai papai. Então, nós temos todos esses diferentes sinais para uma mesma palavra. Mãe, mãe, mamãe, mamãe. também, temos essa variação linguística. Temos essa diferença na execução dos sinais. Então, é importante nós percebermos que não existe, né, são todos os sinais iguais. Não, existe essa questão de variação, essa variação entre eles. uma pergunta? Uma pergunta? percebam que no canto superior direito tem ali para expandir em tela cheia. É só vocês colocarem em tela cheia ali. Isso. De nada. De nada. Eu também preparei um material sobre os mitos. Eu preparei esse material sobre os mitos porque a sociedade pensa sobre o surdo, sobre a língua. Então, eles pensam nessas trocas, né? Então, nós que estudamos sabemos que existem alguns mitos e a gente precisa desmistificar algumas questões. a gente precisa ter esclarecido o que é verdade e o que é mentira. Então, eu preparei o material para que vocês pudessem ler assim, bem detalhadamente, um material de fácil compreensão para que vocês pudessem também refletir sobre isso. Por exemplo, todos os surdos são mudos. É verdade ou é mito? Mudo. Parece que esse é algo que já está lá no passado, então, não, isso não é real. Não combina com a atualidade. Não combina Então, hoje nós sabemos que a questão da mudez é outro ponto. Mas a gente pode perceber, né, que existem essas questões ideológicas, né, sobre o mudo. O que que significa? Alguém que não consegue se expressar, que não consegue se posicionar. E o surdo é diferente. Ele se se posiciona, ele se expressa, ele tem a língua de sinais. Né? Então, ele tem a Libras, que é o seu meio de comunicação. Então, percebam o quê? Que esse mito, muitas vezes, ele é ideológico. Ele é ideológico. E nós, que estamos estudando, precisamos, primeiro, mudar a nossa mentalidade, a gente precisa ampliar a nossa visão, a nossa percepção sobre quem é o sujeito surdo, porque ele é capaz, ele luta, né? E eu, como eu posso ajudar, como eu posso apoiar, né? Eu posso estar junto ao surdo ali. isso, né? Eu sou professora, preciso estudar, eu sou intérprete, preciso estar estudando, eu trabalho na escola. Também estou ali com a comunidade surda. Então, essa troca é muito importante. Nós precisamos, de certa forma, incentivar os surdos e desmistificar muitas coisas. E nós conseguimos, assim nós conseguimos. A sociedade precisa conhecer, né? O surdo, quem são os sujeitos, os espaços. A pessoa surda é capaz, ela consegue ser protagonista. E nós também somos responsáveis, né? Por incentivá-la. é diferente de ter dó, ai que dó, coitadinho do surdo, eu vou ajudar ele. Não é isso. O surdo não precisa de dó, não precisa de piedade. O surdo precisa de oportunidade na vida. E nós somos responsáveis ali, como surdos, por abrir esses caminhos na vida dele. E nós somos também é muito importante ali na disciplina, nós estudamos sobre a morfologia e a estrutura interna da Libras. Então, vocês sabem que a Libras, ela tem regras gramaticais também. E a morfologia traz várias características. e eu apresento algumas para vocês conhecerem. o que significa morfologia? Então, percebam aqui o sinal de palavra. E esse movimento aqui, olha. significa que a palavra ela muda. A estrutura muda. No caso da Libras, os sinais, os sinais eles mudam. quer conversar com o particular comigo? Então, ok, a gente conversa depois sem problemas. Então, é importante a gente perceber como que essa morfologia está organizada. Então, nós estudamos tudo na nossa disciplina? Não, nós estudamos um pouco dessa questão morfológica. Por exemplo, o sinal muda, mas como? O movimento, a localização, a expressão. A expressão. Então, existem diversas mudanças significativas ali em um sinal. Por exemplo, a incorporação de números, de numeral. A incorporação de números, ela caiu. Vamos aguardar, avise os alunos, tá? Eu estava acompanhando aqui só, Sueli, por gentileza. Eu vou parar a gravação, daí recomeço. retornamos à gravação. Essa tecnologia. eu caí, não sou sem saber de nada. Estou viva, voltei, estou aqui novamente. Perdi o raciocínio ali, então vamos retomar, vamos retomar o que nós estávamos conversando sobre a incorporação numeral. Então, nós temos hora, hora, hora. Mas, assim, o numeral ali, quantas, quantas, por exemplo, uma hora, quantas horas? Uma hora, duas horas, três horas, percebam aqui, o relógio, eu crio um relógio no meu rosto, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cá. Aí, cinco horas, então faço hora e coloco o numeral cinco, seis horas, sete horas, e assim por diante. Não faço uma hora relacionada à soma de quantas horas, né? Quando eu relaciono essas horas, a quantidade de horas. a quantidade de horas. Então, hora de horário é diferente? É diferente. Então, tá. Dia. Um dia, ó, um dia, dois dias, um dia, três dias, quatro dias, quatro. Faço dessa forma e coloco cinco. Então, dia, cinco, dez, seis, sete, oito, nove, e assim sucessivamente. eu pergunto, quantos, quanto? Eu não preciso fazer dessa forma. Bom, olha, observe a minha expressão. Quantos dias? Quantos dias? Percebam a minha expressão. Dois dias, três dias. Então, isso é incorporação de numeral. Então, também, os meses. Quando se trata de mês? Então, quantos, quantidade de meses? Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, até quatro. Aí, faço mês e cinco. cinco meses, seis meses, sete meses e assim por diante. Dinheiro. Um mil, dois mil, três mil, quatro mil, até quatro. Então, percebam essa incorporação também ali de numeral. Também, às vezes, lembram dos parâmetros? Vocês lembram dos parâmetros? tem o movimento, a localização, a direcionalidade, a expressão. Então, cada um desses parâmetros, ele pode mudar o significado do sinal. E o significado, e um sinal, pode ter outro significado. que é a incorporação, por exemplo, de negação. Incorporação de negação. Por exemplo, concordo. Concordo. não concordo. Não concordo. O que mudou? Percebam o movimento que eu fiz com a cabeça. Quando eu falo não concordo, tem o movimento de negação. Não concordo. Não concordo. 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 Percebam a minha expressão também. Não concordo. Conhecer. Ah, conheço. Não conheço. Percebam que a incorporada ali é negação apenas. Conhecer. Não conhecer. Não conheço. Um outro exemplo. Ter. Percebam o sinal de ter. Não ter. Não ter. Muda o movimento. E a expressão também. Porque eu acrescento a negação aqui com a cabeça. Eu afirmo com a cabeça. Não ter. Eu tenho um movimento de negação ali. Por exemplo. É querer. Querer. Não querer. Eu quero. Não quero. Querer. Não querer. Não querer. A incorporação. De localização. Então, o verbo, ele sempre combina. Ele é direcional. Direcional. Por exemplo. O verbo cortar. Cortar. O que? O que? Ah, cortar o cabelo. Então, percebam como eu faço o sinal. Cortar. Cortar as unhas. Cortar papel. Cortar papel. Então, percebam a incorporação. Ao sinal. A incorporação. De intensidade. Um exemplo. Cortar. Sinal de paciência. Paciência. Como que eu faço muita paciência? Como que eu faço? Eu faço muita paciência? Percebam a forma. Olha a expressão. Uma expressão mais intensa. Então, eu uso mais intensidade nessa expressão. Percebam o movimento da minha boca. Paciência. Muita paciência. Muita paciência. Muitíssima paciência. O sinal de bonito. Bonito. Muito bonito. Extremamente lindo. Acontece, né? Você vê uma pessoa que é muito bonita. Uau! Então, acontece. É o sinal de experimentar. Experiência. Ou muita experiência. Paciência. Essa intérprete é muito experiente. Então, percebo a intensidade na minha expressão. O sinal é maior. Ó, bonito. Ó, muito bonito. Experiência. Experiência. Paciência. Paciência. Então, o sinal é maior. A expressão é maior também. Um outro ponto. A incorporação de objeto. Aqui é importante mostrar o classificador. O classificador está dentro aqui dessa incorporação. Por exemplo, o verbo... Pegar. Pegar. Pegar o quê? O que eu vou pegar? Pegar café? Ah, não. Desculpa. Pegar uva? Pegar uva? Pegar papel. Como que eu pego papel? Dessa forma? Livro. Como eu pego um livro? Então, o objeto, ele está nessa questão visual, né? Essa incorporação de objeto, ela é bem visual. Vocês perceberam que a morfologia, ela organiza os sinais, os significados, não é, porque se o parâmetro muda, se alguma coisa muda ali, também muda o significado do sinal. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Eu quero perguntas. Vamos lá. Cadê? Cadê? Alguma pergunta? Estrutores também podem perguntar alguma coisa relacionada às atividades. Fiquem à vontade. Um pouquinho. Vou ver se tem alguma questão ali. Doi. 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 Estou aguardando. Está tudo certo, Patrícia. Estou aguardando os questionamentos. O período da disciplina, o período da disciplina, a questão das atividades, A disciplina de Libras 1, 2, né? Então, ampliou-se o prazo ali para as atividades dessas disciplinas. Para vocês entregarem as atividades. Então, talvez, por isso, alguns estejam atrasados na minha disciplina. É, não é um atraso, na verdade. É porque, na verdade, o prazo foi estendido. Mas, se vocês deixarem para o tiro em cima da hora, acaba ficando todo mundo congestionado, atolado, né? De atividades. Então, agora... Não fiquei sabendo de nada se vai estender o prazo da minha disciplina. Se vamos estender ou não. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, nós já estamos caminhando para o fim da nossa disciplina, né? Para o final da nossa disciplina. Então, é importante que vocês... Eu vi que alguns colocaram os vídeos, alguns eu assisti. Eu gostaria de parabenizá-los. Também ali no Padlet, vocês colocaram tanta coisa boa. Eu gostei bastante. E bem satisfeita. Então, eu sempre vejo quem que coloca ali, né? Quem é o responsável por alimentar ali e estar compartilhando as atividades. Então, eu gostei bastante. Esses materiais... Por exemplo, agora nós finalizamos Libras 3. Mas esses materiais vocês podem usar em um outro momento, porque eles vão estar disponíveis ali no Padlet. Não é só nesse período. Vocês podem continuar alimentando ali e vão ter acesso a todos esses materiais. Eu também vou pedir para outras pessoas compartilharem materiais ali. E futuramente, um dia, futuramente, quando vocês tiverem curiosidade, precisarem de algum material, podem buscar ali. Podem copiar. É aberto. Ok. Uma pergunta. Uma pergunta. O Filipe me perguntou. Uma tradução de material do português oral para Libras? O uso de boias? O que seria? Boias? Eu não conheço. Pode prejudicar... Para facilitar o processo tradutório, pode prejudicar a prosódia do sinalizante... Acho que entendi. Então, eu tenho o textoral. E vou traduzi-lo, interpretá-lo. Ali, quando eu tenho muitas inferências, acaba, de repente, mudando o significado. Isso pode prejudicar, sim, o texto original. O intérprete está ali, por exemplo, traduzindo para Libras. Então, qual é o objetivo? O discurso está no mesmo patamar. Os significados estarem no mesmo patamar ali. Então, quais estratégias linguísticas o intérprete tem que usar, né? Então, isso vai depender muito da experiência, do conhecimento dele, do raciocínio dele, que precisa ser rápido ali para fazer as adaptações necessárias de uma língua para a outra. Mas o principal é o conteúdo do discurso. Ele precisa ser igual, precisa ser o mesmo discurso. Então, as estratégias... Então, como que esse intérprete vai fazer ali? Então, depende dele? Então, a experiência, o conhecimento de vocabulário... Então, é muito importante para o intérprete, para que ele consiga fazer essas ligações de imediato ali, fazer as adaptações. Não seria... Não é complementar ou tirar, né? Aumentar ou suprimir. É o discurso. O discurso precisa estar alinhado. Alinhado. Precisa estar alinhado ali o discurso de uma língua para a outra. Acho que eu expliquei. Não sei se ficou claro, consegui entender. A questão do prazo, da disciplina. Então, ainda não recebi nenhuma informação sobre o prazo ser estendido. Não tem essa informação. Eu sei que no dia 19 finaliza. Não sei se vão estender ou não. Então, a coordenação não me repassou nada sobre isso ainda. Então, na web da Suelen, a professora Elenir já explicou, né? Que o prazo foi estendido e tudo mais. Hoje, ela não fez nenhuma colocação referente a isso. Não falou nada. Mas vocês podem perguntar para a secretaria, para a coordenação. Podem perguntar. vai estender o prazo, mas por enquanto, a gente trabalha com a finalização na data que está prevista. Que é até dia 19. depois nós temos aqui a Daniele. Quase igual o meu nome. Quase. Sobre a terceira atividade. Que é a oficina. A comunidade de prática. A comunidade de prática. Então, os professores das disciplinas seguintes, né? Das disciplinas de livros. Também a professora Cecília, que trabalhou com vocês a disciplina de tradução e interpretação. Então, nós vamos organizar essa oficina. que vai ter esse cunho avaliativo. Vai ser, vai ser, vai ser um prático. Serão avisar, nós vamos avisar vocês. O dia. Então, agora, dia 19, nós finalizamos a disciplina e ficamos com as duas atividades. Com a conclusão das duas primeiras atividades. E essa terceira atividade será posteriormente. Futuramente. O dia, ainda não definimos. Então, é importante que vocês aguardem. As disciplinas, temos libras 4 e libras 5. Que serão as disciplinas seguintes. E depois nós teremos essa avaliação. Mas por que nós não organizamos ainda? Então, nós estamos torcendo, pedindo a Deus que Ele abençoe e que a gente possa fazer isso presencialmente. Eu estou, assim, bem ansiosa para conhecer a cada um. Para que a gente possa ter essa troca. olhar no olho. Interagir. Sabe? Por isso, a gente está aguardando ainda mais um pouquinho. Esperançosos. Vai que dá. Vai que dá para fazer presencial. Uau! A gente está bem ansiosa. Bem confiante. Se não der, infelizmente, a gente vai fazer essa atividade remotamente. Vai ter a atividade. Mas eu acho que os professores estão com muita saudade e querem ter contato com os alunos. Obrigada. O Felipe explicou sobre Bóias. Bóias do discurso. Obrigada, Felipe, pelo esclarecimento. Então, nós estamos torcendo para que a gente consiga fazer as oficinas presencialmente, com todos os alunos e todos os professores vacinados, bem de saúde. Então, vamos aguardar um pouco mais. vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida ou não? Ah, tem alguém digitando? Estou aguardando. A Eunice, muito obrigada, Eunice. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Agradeço a Suelen, que emprestou a voz dela para mim hoje. Agradeço também a Patrícia, que esteve aqui no controle tecnológico. Tá bom? Então, fiquem à vontade para me procurar. Os tutores também podem me chamar. Tá bom? Eu estou disponível. Mesmo depois que já passe o prazo da nossa disciplina, podem me procurar. Não tem problema. Podem perguntar. eu vou ler os textos. Ah, Felipe, eu vou ler o artigo que você me mandou e a gente conversa daí. Bom? Mais alguma coisa? Então, eu agradeço pela nossa web de hoje. Feliz Estou muito feliz por essa disciplina de Libras 3 que ministrei para vocês. Nos vemos futuramente no TCC. Uf! Ui! Ah, tem uma pergunta no WhatsApp? seu WhatsApp. Ah! Tchau, tchau.